Everaldo Gonçalves, de 42 anos, entrou armado na loja de roupas onde sua ex-mulher era funcionária. Ele atirou na moça, atingindo a região do tórax. Logo após, atingiu fogo em alguns produtos do estabelecimento e, em seguida, disparou contra si mesmo. Segundo informações de terceiros, Everaldo não se conformava com o fim do relacionamento. A vítima, de 32 anos, foi encaminhada em estado grave ao Hospital Santo Otília de Orleans e, em seguida, transferida ao Hospital São José de Criciúma. O homem, que também foi levado ao hospital da cidade Carvoeira, não resistiu aos ferimentos e morreu minutos antes da meia-noite de ontem. A assessoria de comunicação do Hospital de Orleans confirmou que a mulher faleceu nesta manhã por morte encefálica.